Se você apoia essa iniciativa, clique em gostei. Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei duas divisões. 413 dividido por 5 e 486 também dividido por 5. Para realizar essas divisões, vamos recordar primeiro a tabuada de multiplicar do nosso divisor, ou seja, do 5. Vamos lá. 0 vezes 5 é nem 1 vezes 5, vai dar 0. 0 vezes 5 é 0. Todo número multiplicado por 0 dá 0. 1 vezes 5 é o próprio 5. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, 1 vezes 5 é 5. Agora, 2 vezes 5 é 5 a mais. Quanto que vai dar? 10. Aí agora aqui vem quanto? 15. Depois vem 20. E 5 vezes 5? 25. 6 vezes 5? 30. 7 vezes 5? 35. 8 vezes 5? 40. Para encontrar 9 vezes 5 é só colocar mais 5. Vai dar quanto? 45. Agora que nós já recordamos a tabuada do nosso divisor, vamos realizar as divisões. 413 dividido por 5. Vamos lá. Vamos começar a executar os passos do algoritmo. 4, como é menor do que 5, a gente não começa a divisão por ele. A gente vai pegar mais um algarismo. Vai se formar aqui o número 41. 41 já dá para dividir para 5. Então, a gente coloca aqui um tracinho para indicar que a gente vai começar a divisão por aqui. A gente pergunta qual é o número de 0 a 9, qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 5 dá um resultado mais próximo de 41 sem passar. Você olha na tabuada, vê que esse número é o 8, porque dá 40, é o que chega mais perto de 41. Então, a gente escreve 8 aqui no quociente. Como 8 vezes 5 é 40, a gente escreve 40 abaixo desse 41 e faz uma subtração. 41 menos 40 vai dar quanto? Vai dar 1. Para continuar, a gente deve baixar o próximo algarismo, esse 3 aqui. Forma-se que número aqui? Formou-se o número 13. E a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 5 dá um resultado mais próximo de 13 sem passar? Esse número vai ser o 2, porque 3 vezes 5 dá 15, passa de 13, não pode passar. Então, o nosso número vai ser o 2, porque 2 vezes 5 dá 10, é o resultado mais próximo de 13. A gente faz uma subtração. 13 tira 10, ainda fica aqui 3. Se a gente estiver fazendo a divisão nos números naturais, interessados em ver qual é o quociente e o resto, a gente acabaria aqui. 413 dividido por 5 dá 82 e sobra um 3. Por exemplo, se a gente tivesse 413 laranjas para dividir em 5 sacolas com quantidades iguais, cada sacola ia receber 82 laranjas e sobraria 3 laranjas ali. Tá certo? Então, o quociente e o resto a gente acabaria aqui. Mas se a gente quiser fazer uma divisão completa, com a vírgula aqui, para não sobrar mais nada, a gente faz assim. Como não tem mais algarismos para baixar, a gente coloca vírgula, e a partir de agora a gente baixa 0 quando precisar. No caso, a gente vai baixar aqui 1, 0. Forma-se que número? 30. Como eu baixei o 0, eu tenho que fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 5 dá perto de 30 sem passar? Que número é esse? Olha, aqui é o 6, porque 6 vezes 5 dá igual a 30. A gente escreve 30 aqui, faz a quantia de menos, não sobra mais nada. Tá certo? Agora, aqui não tem nada, a gente poderia colocar um 0. Sem problema, no final do número decimal a gente pode acrescentar ou tirar um 0. Tá certo? Eu vou colocar esse 0 para você entender assim. Se você comprasse um produto por 413 reais, dividisse em 5 prestações iguais, cada prestação seria de 82 reais e 60 centavos. Então, aqui a gente fez uma divisão completa, não sobrou nada. Ok? Vamos fazer agora a divisão com 486. Ele vai ser o nosso dividendo. Aqui o dividendo era 413, né? Dividendo agora aqui é 486. Vamos lá. Mais uma vez a gente não começa pelo 4, porque 4 é menor do que 5. Então, a gente pega mais um algarismo. Forma-se aqui 48. Já dá para dividir para 5, né? Qual o número de 0 a 9, que vezes 5 dá perto de 48 sem passar? Você vai ver que esse número é o 9, chega mais pertinho de 48. Tá? Então, a gente escreve 9 aqui, ó. Porque 9 vezes 5 é 45, que chega mais perto de 48 sem passar. Faz uma subtração. 48 tira 45, quanto é que dá? Completo, ó. 45 para 48, ó. 46, 47, 48. Então, 3. Bem aqui ficam 3. Ok? É como se a gente tivesse 48 para dividir para 5. Cada um recebe 9 e sobram 3. Tá? O algoritmo diz que a gente deve baixar o próximo algarismo. Então, aqui fica 36. Baixamos o algarismo, sempre tem que fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 5, dá perto de 36 sem passar? Você consulta a tabuada e vê que esse número é o 7, ó. Então, você escreve 7 aqui no quociente. 7 vezes 5 dá 35. É quem chega mais pertinho de 36, né? Faz uma quantia de menos. 36 tira 35, fica 1. Mais uma vez, ó. Como não tem mais algarismos para baixar, se a gente quiser fazer uma divisão com quociente e resto, é essa divisão aí, ó. Se você tivesse 486 laranjas para dividir em partes iguais para 5 pessoas, cada pessoa ia receber 97 laranjas e ainda ia sobrar uma laranja. Tá? Mas vamos fazer a divisão completa. A gente coloca a vírgula. Como não tem mais algarismo para baixar, a gente coloca a vírgula, né? A gente baixa quem? O 0. Baixando o 0 aqui, fica 10. E faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que multiplicado por 5 dá perto de 10? Vai dizer, é fácil, professor. O 2, ó. 2 vezes 5 dá igual a 10. Muito bem. A gente escreve o 2 aqui, ó. 2 vezes 5 dá igual a 10. 3, para uma quantia de menos, não sobra mais nada. Então, acabou. Tá? No final de um número decimal, de um número com vírgula, você pode colocar ou tirar os zeros, se você quiser. Eu vou colocar um zerinho aqui, ó, para você entender melhor a explicação. Se você comprar um produto por 486 reais e dividir em 5 parcelas iguais, cada parcela terá o valor de 97 reais e 20 centavos. Então, é isso aí. A gente fez duas divisões, onde o divisor era 5. Se você gostou desse vídeo, peço que você clique em gostei. Deixe um comentário com a sua sugestão para o nosso próximo vídeo sobre divisão. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!